A Ciclovia Foi uma coisa terrível O buraco era enorme Parecia que não ia ter mais fim E quando eu caí nele A minha sorte foi ele não estar cheio de água Não estar chovendo Ou até mesmo ter um ferro dentro dele Porque se tivesse eu tinha morrido na hora E você estava de capacete? Estava de capacete Se não fosse o capacete Eu teria morrido Ia ser pior porque a pancada foi muito grande Eu levei uma pancada na cabeça Como vocês podem ver Machucou muito a parte lateral E eu tenho pra mim Que quando eu bati foi essa parte aqui Se não fosse Se eu não tivesse capacete Se eu batesse Quando eu bati lá dentro Eu tinha morrido E eu acho pra mim Que foi um milagre de Deus Que aconteceu na minha vida Você sempre pedala por aqui? Sempre Eu sempre pedalo por aqui Mas nesse dia que eu vim Eu não sabia que a P15 era tão escura Por falta de iluminação A iluminação péssima O mato grande Apesar do asfalto ser horrível De manhã dá pra caminhar um pouco Porque O pessoal aqui na P15 Eu acho que não sabe mais o que é uma ciclovia Já invadiram Já invadiram parte da ciclovia Aqui mesmo na frente da Tabajara Ouro Preto Já invadiram tudo E a noite estava horrível Péssima A qualidade da ciclovia E eu acabei caindo Tchau 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 Tchau